Ah, Junior, eu fui entrar na sessão, você disse que você não estava mais na sessão, então eu tive que entrar em outra sessão. Não era pra isso acontecer não, família. Puta que pariu, hein. E rapaziada, eu queria que eu me maturei mais um vídeo do canal. Não se esquece, por favor, rapaziada, pelo amor de Deus, eu tenho que lembrar vocês de fazer o básico, mano. Se inscrever no canal se você não tiver se inscrito e gostar e deixar o like e me seguir nas redes sociais, principalmente no meu Instagram, que eu tô quase pegando 100 seguidores, rapaziada, falta muito pouco, vambora pro vídeo. Mano, calma aí. Você tá aqui? Chega aí, Matheus. Uma cumbinha da desgraça, hein. Como é que tem polícia atrás de mim se eu não fiz nada? Chega aí, chega aí, ô. Estou a chegar. Olha esse carro da polícia aqui, mano. Mas esse não é carro da polícia não, viado. Cadê, gente? Ajuda aqui. Entra, entra aqui, entra aqui. Não consigo. Você trancou, seu filhão. Paralho, cara, tá metralhando o carro, velho. Esse aí é player, mano. Por isso é não. Eu vendo que ele pega a gente. Caralho, o carro. Caralho, a van que tava parada foi pra frente. Me jogou dentro do mapa. Não olha dentro do carro, velho. Não olha. Eita, porra, eu vi a cabeça dele girando. Não olha dentro do carro. Não olha. Puta, a cabeça do gênero. Caralho, é esse? Caralho, é esse? Caralho, é rapaziada. Olha aqui, rapaziada. Olha a tela nossa. Caralho, velho. Caralho, velho. Cadê o cari-cadê o player? Caralho, que porra é essa, velho? Você tá vendo isso? Tô. O que tá acontecendo, caralho? Pera aí. Para um pouquinho pra eu regaçar ele na porrada aqui. Não, tem hacker. Eu regaço ele, filho. Eu regaço ele. Não tem nada. Não, não, não. Vamos embora. Se parar, tá doido. Tem muita polícia. Liga pro leste. Liga pro leste. Liga pro leste. Vou chegar aí também. Tô tentando fugir aqui da minha cozinha, fecha. Pô, que delícia. Muito gostosinho jogar de sultão. Caralho, é ele que tá seguindo. Ele que tá seguindo. Ele que tá seguindo. É o carro da polícia. Tô ligando, tô ligando. Tô ligando pro leste. Caralho, o carro da polícia buscou o norte, viado. Liguei, liguei, liguei. Pronto. Sumiu? O carro da polícia tá vindo ainda, tá vendo? Tô. Tá vendo? Olha lá, olha lá. É ele, pô. É ele, pô. É ele, é ele mesmo. Por que eu explodo ele, mano? Tenta. Caralho, tá vindo muito rápido, moleque. Tá vindo rápido? Tá. Tenta sair por aqui. Para aí, para aí, para aí que eu vou explodir ele. Eu vou explodir ele. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. É ele, pô. É ele, é ele, é ele. Eu sei que é ele, pô. Dá para explodir. Eu vou explodir ele. Se tu soltar, eu explodo. Joga C4. Eu não tenho. Caralho, o carro tá muito rápido. Vou tentar furar o pneu. Ele voa? Ah, tá vendo. Mas ele chega aqui. Olha lá, ele spawnou aqui atrás, ó. É ele mesmo, é ele mesmo. Deixa o feio, deixa o feio. Pô, dá uma explodida nos caras aqui, viado. Caralho. Ué, cê tá achando que é pieces de skate? Caralho, vai matar, mete o... Aqui, aqui que ele aí, é ele aí. Ele atrás aí. É esse aqui? Então para, para, fica parado um pouquinho, pô. Olha a roda do carro da polícia. Cadê, cadê, cadê? Cadê ele? Isso mesmo. O nosso dobro não mata. Ele tá aqui, ele tá aqui. Olha aqui. Caralho, tá com o Michael, mané. É o Michael. É o quê? O Michael. Ele tá querendo matar vocês, né? Deixa eu explodir ele, Juninho. Deixa eu explodir ele. Deixa eu ver. Ele gostou de vocês. Ele é de proximidade, vou tacar um aqui. Se ele cair, já sabe, né? Quase que o fast que vai. Vou tentar rampar, velho. Bomba caseira. Bomba caseira também? Ok. Meu Deus, Juninho. Hum, o carro tá começando a falhar, mano. Ai. Com razão, né? Mas ele sabe por que eu preferi esse carro? Por quê? Porque quando ele começa a falhar, ele fica mais rápido ainda, velho. Sem sacanagem. Deve ser. É, tipo 30? Aham. Olha ele ali. Carro branco é ele. Carro branco é ele. Carro branco é ele. Deixa ele vim, deixa ele vim. Ele não tá pegando essa velocidade não. Olha isso. Ele quebra, moleque. Olha lá. Caralho. Mano, eu acho que não é o cara. Ele tá usando uns mods aí pra o policial ficar enchendo o saco. Olha lá. Olha lá. Olha, de paraquedas, velho. O carro da polícia não tá de paraquedas, Evian. O que é essa, velho? Sério, isso? Aham, ele não viu paraquedas com o cara da polícia. Deixa eu entrar no carro também, deixa eu entrar. Caralho. Eita porra, é ele, é ele, é ele. Tô tacando um monte aqui. Se ele cair, ele caiu. Não vai cair não, porque ele tá te... Taca na sua frente, pô. Taca na frente de você. É, tenta, né? O Juninho tá fazendo o que aí? Tô botando o carro só um pouquinho. Ele vai virar esse policial aí. Fica olhando. Cara, não pode cair aqui não. Bora, bora, bora. Esse mod de minuto dele é bom, hein, velho. Essa mina de bomba desíla não explode? Tu tem que apertar G. Ah. Acabei de explodir um monte que eu soltei. Será que é ele ali? É, é ele, é ele. Tá vendo que tá cortando caminho o carro? É ele mesmo. É o carro como tá rápido. Tá porra, é a polícia. É um jet-spi, mano. É um jet-spi, mano. Não explode não, viado. Não explode não, viado. Não explode? Fudeu. Não, não. Ele está a vir, hein. Por isso que eu gosto desse carro, mano. Quanto mais quebrado ele fica, mais rápido ele fica, mano. Ele fica quebrado. Se liga, se liga. Vou soltar o meu. Alguém, espera aí, velho. Ele vai spawnar na nossa frente. Ih, tem como tu entrar também, Fesh. Vem, vem, vem. Vem, rápido, vem rápido. Não, não, não. Vai na frente. Vem rápido agora, gente. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Vem, ele tá spawnando lá atrás, caralho. Entra, 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 porra. Feche, feche. Vem logo, feche. Caralho, você é muito liso, mano. Vem, feche. Porra. Feche. Os caras me atropelou, velho. Aí ele aqui. Vem, 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 vem. Explode, explode. Olha, ele vai passar. Quase também, feche. Se eu tivesse, mano. Olha, o dele não explode. Olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olha, o bicho vindo, moleque. Olha, ele vindo, vem, 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 vem. Caralho, por isso fechou tudo. Calma, caralho. Vai, vai, vai. Caralho. A porra, menor. Vai pra lá, desgraça. Vai pra lá. Puta que pariu. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Quem tá de vermelho aqui? Liga pro meu carro de novo. Liga pro meu carro de novo. O Juninho. Quem tá aqui comendo do meu lado aqui? A Juninho, tô aqui, tô aqui. Juninho? Que isso? Eita, porra. É ele, porra. É ele, ele, ele. Ai. O carro dele não explode, mano. Vai se... É, não é NPC não, hein, Matheus. Não é NPC. Eu sei que não. Ele esperou o Fast entrar dentro do carro pra vir. Olha lá, ele lá. Olha aí, entra. Amigão. Amigão. Todo mundo que passar aí vai ser explodido. Não adianta muito, não. Vou explodir ele, se liga. Queita porra. Ó, 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 se liga, se liga. Olha ele tentando ali, ó. Só olhar a polícia de trás pra você ver como é que ela vai acelerar. É, ela vem muito diferente. Olha lá, olha lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ela vem muito diferente. Claro que é, eu já denunciei ele já, mano. É ele mesmo. Eu não consigo sair daqui, né? Chama ele de hacker aqui rapidão. Calma. Olha ele aí. O carro dele tá quebrando. Eu sei que não é ele, mano. Ele não vai atrasar uma pessoa só, sempre tem várias. Eu sei, é o personagem dele, mas é um NPC. A gente de novo, cara. Pô, Fast, é foda, mano. Foi imatura esse game. Eu não, pô, foi ou não. Alguém tacou a bomba justamente onde estava queimando, cara. Calma aí, tipo, para de me bater, filho da puta. Eu vou te matar, hein. Ó. Caralho, moleque. Um carro da polícia caiu na minha frente. Ah, o cara pegou... O cara pegou... Ah, vem na mão então, hein, Matheus. Só pega... Eu não, eu não. Quer ir na mão? Quer ir na mão mesmo? Vem na mão, então. Vamos na mão. Você, cadê você? Fodido. Tenta chamar meu sultão, mano. Opa, errou aí? Vá longe aí. Vá longe aí. Vá atrás de você, hein. Vai caindo aí. Vai caindo aí que eu vou te bater. Ô. Ô. Ah, meu... Ah. Nossa, rebocadas. Eita porra, que descida, hein. Caiu que na moela, mano. E... Ah. Ah. Ah, ele ajudou, hein. Ô, vai bater no chão mesmo, seu arrombado? Deixa o parceiro aí, tio. Quem mandou, seu arrombado? Vou pegar minha moto, que se foda você, irmão. O policial já deixou nós, cara. Ei, 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 ele tá aqui. Eu vou entrar no carro dele, Geni. Entrei no carro dele aí. Se liga, eu entrei no carro dele aqui, Geni. Ele tá aqui embaixo comigo aqui, porra. Cadê tu? Aqui, ó. Aqui, ó. Tô aqui com ele aqui. Sou eu, porra. Ele tá aqui comigo. Deixa eu ver. Ah, ele deixou entrar, ele deixou entrar, porra. Esse carro aí é mó, já acho. Deixa eu ver esse carrinho aqui. Nossa, que bosta. Tô chegando. Cadê você? Aqui, ó. Cara, tem mais. Tem carro pra caralho, hein. Não, ele droppou esse carro. Ah, ele aqui atrás, esse carro aí, ó. Ô, porra. Você da puta. Vê esse carro aí, bro. Nossa, ele vai jogar lá embaixo. Ele tá, ó, ele vai deixar entrar. Deixa eu ver, Geni. Tá na água aí? Tô na água. Ele te derrubou? Não, eu tô na água e de carro. Aí, foi. Não fechou em nada. Ah, que carro é esse? Atolei na água aqui. Consegui dar a volta. Aí, Mr. M. Pega esse, agora corre. Vou correr. Ixi, ele me deu um carro boladão, Geni. Tá correto? Porra, ele tá explodindo. Ele tá jogando um monte de coisa, Geni. Ai, caralho. Mr. M, tem Mr. M aqui? Mr. M? Hein, porra. É o meu 300 e pouco. É ele, porra. É ele. É a mesma foto. Ele tá sem foto, tá vendo ali? Aquele Gabriel ali. Pode poupar. Deve ser ele usando outra coisa. Ele me deu esse carro aqui. Vamos testar. True fade, Nero. É ele, porra. É ele, aqui, ó. Como me ajuda aqui, por favor? É ele aqui comigo, Geni. É ele, hein? Eita, porra. É ele de novo, mano. Mano, ele tá alternando entre bonecos, velho. Ele pediu pra eu correr, ele pediu pra eu correr. Aí, do nada, ele pega um carro. Depois pega o outro. Errou. Vou correr, vou correr muitos. Nossa, ele tá jogando muitos. Ah, atola o meu carro, meu carro volta. Tem um olézinho nele. Ele não esperava por essa. Ele faz os carros virarem contra mim de propósito. É, ele consegue fazer isso também. Olha o mod dele. O cara é tipo deus, mano. O bagulho tá controlando. Caralho, conteúdo usado. Nunca vi um mod desse aí, não, velho. Vira pra você. Tu já viu um mod desse aí? Acho que é pago esse mod. Com certeza é, mano. Olha que difícil. Mod é bom mesmo. Fala pra pôr errado. Deu.